A estabilidade é uma premissa. Um passarinho dentro da gaiola é mais seguro. Qual a tua metáfora de vida? Você quer voar ou você quer ter segurança dentro da gaiola? A primeira vez que eu falei essa frase da internet foi em 2010. Na época eu falava, olha, você está tudo bem aqui hoje, mas pode ter um terremoto, pode ter uma tragédia, pode ter uma crise econômica. Lembra que em 2010 o Brasil crescia, se eu não me engano, 7% do PIB, o Brasil bombando, o Brasil crescendo, o dólar era 1,56. Você tinha mais de 18 milhões de jovens querendo fazer concurso público por causa da estabilidade. E naquela época, com o Brasil no topo, a gente falou que estabilidade não existe. Então, qual é o fundamento filosófico para isso? Porque quando você acredita na estabilidade, você toma decisões na sua vida baseado nessa premissa. A estabilidade é uma premissa. É uma premissa. E aí se você tiver como premissa algo que não existe, você pode se machucar. Boa! Então, basicamente, na nossa vida, a gente vai ter que escolher entre segurança e liberdade. A escolha é sempre entre segurança e liberdade. Imagina uma gaiola com um passarinho dentro. E a porta da gaiola está aberta. Dentro da gaiola, você é mais seguro. Um passarinho dentro da gaiola é mais seguro. Um gato não consegue entrar dentro de uma gaiola? Dentro da gaiola, você tem alpiste. Tem lá alpistezinho. Todo quinto dia útil, lá tem alpiste. Você entendeu? Então, o que acontece? O passarinho tem essa opção de pegar e bater a asa e voar, sair dessa gaiola. Só que fora da gaiola, tem o gato. Não tem alpiste. Ele vai ter que arrumar a comida dele. Então, você vê, é um trade-off. Um tem mais segurança, tem comida, mas tem alguma proteção. Ou sensação de proteção. Fora, ele não tem essa proteção. E também não tem a comida garantida, ele vai ter que arrumar a comida dele. Só que ele tem a liberdade. Aí, vamos lá para o passarinho que está dentro da gaiola. Ele tem essa proteção, realmente? E se o dono dele morrer? E se não tiver mais alpiste? Ele fica trancado dentro de uma gaiola sem alpiste? Sem alpiste. Alguém põe aquele alpiste ali. E se esse alguém morrer? Se esse alguém faltar? As pessoas morrem. Então, entre a segurança e a liberdade, essa é uma decisão filosófica de vida. Qual é a sua metáfora de vida? Você quer voar ou você quer ter segurança dentro da gaiola? Quer dizer, suposta segurança. Vamos lá, vamos falar de casamento. Casamento é um jardim. Esse jardim está lindo e maravilhoso, bonito, flores bonitas, está bem cuidadinho. O que acontece se você para de cuidar daquele jardim? Morre. Vai virar um mato, matagal. Mas se praga. É praga, vai virar um matagal horroroso, entendeu? Então, é o seguinte, se você não fizer nada, tudo se deteriora. Isso é estabilidade, não existe. Top. Se você não fizer nada, tudo se deteriora. Para que algo esteja de pé, eu preciso trabalhar para que algo esteja de pé. Só que eu só vou trabalhar se eu acreditar que eu não tenho estabilidade. As pessoas acham que estabilidade é só o direito de não ser mandado embora de um emprego. Isso não é estabilidade. Até porque esse direito, ele pode mudar. Eu lembro que nesse vídeo, se não me engano, o título do vídeo é Livre-se dos Entulhos. Foi a primeira vez que eu falei de estabilidade não existe, em 2010. Mas eu lembro que eu falei de que mais de 100 mil funcionários públicos da Grécia tinham sido acabados de ser demitidos na crise da Grécia. Eu lembro. E o Brasil não tinha nenhum indício de crise. Hoje já tem. Não é? Hoje tem. Por quê? Porque o Brasil hoje gasta mais do que arrecada. Uma hora não vai ter dinheiro para pagar as contas. E na hora que isso acontecer, não tem lei de estabilidade que vai resolver esse problema. Porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Vai faltar o alpiste. Então, quando a gente tem a certeza que estabilidade não existe, a gente se levanta da cadeira, cria uma renda extra, vai vender, vai se desenvolver, não vai achar que está tudo garantido, não vai negligenciar no casamento, nas relações, no trabalho. Vai cuidar do seu jardim. É uma ilusão. Eu não quero viver a minha vida iludido com algo que não existe. Não existe. A entropia está dentro da segunda lei da termodinâmica. Diz que tudo vai se desestruturar. As coisas se desestruturam, se desorganizam. O que está aqui, o governo se desorganiza. O império, ele cai. Todos os impérios subiram e caíram. Isso é da vida. Isso é do universo. As coisas se desestruturam. Essa mesa bonita aqui que a gente está, se deixa ela aqui quietinha, sem tocar nela. Por cinco anos. Volta daqui a cinco anos, ela está destruída já. O sucesso do passado não garante o seu sucesso do futuro. E a notícia boa é que o teu fracasso da vida inteira não determina o teu fracasso do futuro também. Você pode mudar já. Ou seja, estabilidade não existe não significa só que o que está bom fica ruim. Estabilidade não existe também significa que o que está ruim pode ficar bom. Total. Porque se fosse estável, ficaria ruim para o resto da vida. Ainda bem. Olha a minha estabilidade não existe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.